Fala tropa, aqui quem fala é NandoG, me tô trazendo mais um vídeo aí, esse vídeo aqui quem pediu foi um inscrito desse jogo aqui, tô trazendo aí pra ele, deixa eu ver que tá escolhendo aqui uma personagem aí Cara, vou tá escolhendo qualquer personagem aqui, deixa eu ver esse aqui, tem que ver esse aqui, tem que ver esse aqui A Lâmina que não se vê é a mais mortífera Já testei o jogo ali, antes de começar a gravar E cara, ele roda super bem no celular Super ótimo aqui ele roda, bem bacana O celular mesmo, ele aqui aumentou o gráfico E eu aumentei as taxas As taxas a 60 frames Antes de tá começando aqui o jogo, deixa eu mostrar aqui pra vocês o gráfico Aqui ó, frequência de quadros tá, 60 E o resto é o jogo mesmo que aumenta Então, tá tudo no máximo Se tiver como aumentar em outro campo, depois eu vejo Mas enfim Já vem algum cara por aqui, vai Tradição é o cadáver da sabedoria Eu tô morrendo, eu não tinha visto Eu tô morrendo, eu não tinha visto E cara, se eu voltar pra minha torre e eu ganho vida Eu vou ter que ganhar, né Não ganhei agora, cara Segredos guardados, armas desperdiçadas Estão atacando a torre superior Estão atacando a torre superior Estão atacando a torre superior O que eu fiz Não pode ser disposto Inimigo eliminado Executado Ah cara, não tem nem como eu chegar lá Na hora que eu vou chegar A casa cai Inimigo eliminado Nenhuma técnica é proibida Foi bem chato, na hora que eu chego lá O... 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 Equilíbrio É a maestria dos toros Não sei se que eu tô aprendendo a jogar, cara Acabou Esse cara já tá aqui, ó Ataque no campeão Preciso Limita Não acaba Preciso 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 Você foi eliminado Não sei qual os personagens bons também, cara Flashelo viu Tem que ter que ver Preciso Não tem o caminho obscuro Espírito Tu pessoa também é um fraco do meu time O cara nem um ainda conseguiu nem triscar na turma Espírito Espírito O que eu vou dizer é que não é mais rápido Aٍ Inimigo Eu vou atacar agora a torre dele, cara. Não dá nem tempo, cara. Ah, cara, eu tenho que atacar com os caras, velho, só pode. Eu tenho que atacar com os caras, só pode, senão não vai ficar tão bom. E aí, se for atingir na torre, pode ficar na torre. Tá bom, eu morri na torre dele. E aí eu morri, mas pelo menos eu tirei a metade do sangue da turma. Equilíbrio é a maestria dos torres. Estão atacando a torre superior? Estão atacando a torre superior do sangue. Seguimos, guardamos armas desperdiçadas. Ataque a este campeão. Seguimos, a técnica é proibida! Ataque do Arauto do Vali. E... neutralizado. Cara, eu acho que eu não vou terminar esse jogo aqui, então, eu acho que a gente vai tentar uma paradinha, eu vou encerrar por isso mesmo. Demora, demora sim, eu acho que os partidos dele estão. É aqui que nós conseguimos invadir a turma, o cara já conseguiu invadir a nossa. O cara já conseguiu invadir a nossa. Estão atacando a torre inferior. Olha, esse cara conseguiu, né, sabe? Torre destruída. Olha aí, cara, eu espero que eu devia destruir uma. Estou atacando a torre inferior. Nenhuma técnica é proibida. Sobre mesmo. Aí vai ver, cara, ficou obligations assim ó, aí. Ataquem este campeão. Segredos guardados, armas desperdiçadas. Ataquem este campeão. Não temam o caminho obscuro. Inemigo eliminado. Killing spree. Ataquem o dragão. Segredos guardados, armas desperdiçadas. Implacável. Outra! O que eu fiz não pode ser desfez. O que eu fiz não pode ser desfez. O que eu fiz não pode ser desfez. Ataquem este campeão. Supergazinho. Ataquem Nexus. Estão atacando a torre Supermundo. As vezes a melhor decisão é cair fora. Eu tinha jogado ele uma vez, quando ele tava com parceria com o Free Fire, eu acho que foi, eu acho que ele tava com parceria com o Free Fire, sabe? Eu acho que foi isso que eu começo a jogar. Segredos guardados, armas desperdiçadas. Vitoria! Vitoria! E aí, isso aí tropa, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Esse foi o...